Olá, meu nome é Ajax Pérez Salvador, eu sou médico, psiquiatra, analista junguiano e analista didata pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa. Estou aqui hoje para convidá-los para o quinto congresso junguiano que acontecerá este ano nos dias 5, 6 e 7 de outubro. O tema do congresso é o mito e seus reflexos na humanidade. Falar sobre mito é uma questão muito importante porque os mitos, eles são narrativas que nos constituem. Nós somos, nós conseguimos viver as coisas com sentido e significado na vida porque uma série de narrativas, elas foram sendo montadas historicamente e foram vividas por cada um de nós neste processo histórico que nos constituiu. Então falar dos mitos não é simplesmente falar de alguma coisa do passado, é falar de todas as narrativas que nos constituem e que também nos fazem viver como se algumas coisas fossem verdades irrefutáveis. Uma dessas verdades, uma dessas mitos atuais é o mito da unidade da consciência. E esse é um termo importante porque a gente vive hoje um momento de individualismo bastante intenso, lastreado na ideia de que em mim só tem eu, de que há uma unidade da consciência que é a única instância que julga e decide dentro de nós. Há uma série de experiências que mostram que isso não tem base na realidade em termos de evidências de pesquisas e mais do que isso. A gente, o Yumi já dizia, né? Nós vivemos um momento histórico aonde esse monoteísmo da consciência, essa ideia de que então em mim só tem eu, ela produz uma cisão muito forte com as outras forças que nos constituem, com valores que configuram complexos em nós e que também atuam em nós, mesmo que a consciência não esteja de acordo. Esta cisão e embate que acontece em cada um de nós, pode estar na origem de muitos dos transtornos mentais que estão presentes na atualidade. Então, falar sobre mitos não é simplesmente ficar falando sobre histórias do passado, é falar sobre o que está acontecendo no presente, porque afinal de contas, na perspectiva yunguiana, os mitos, eles nos constituem e a psique constantemente produz mitos. Na hora que a psique constrói explicativas, narrativas explicativas para situações, sejam situações difíceis, angustiantes, sejam problemas, a psique mitologiza, ela cria mito e o mito, ele pode ser lido como uma verdade inventada. O que significa isso? Parece um certo absurdo, parece um paradoxo, né? Afinal de contas, ou é verdade ou é inventada, mas quando a gente pode olhar para as coisas de uma maneira mais simbólica, mais metafórica, a gente pode perceber que tem expressões que são verdades, embora elas sejam narrativas construídas pelo homem. Muito rapidamente, se você disser, né, se pegar a Iracema, a virgem dos lábios de mel. Os lábios da Iracema são de mel? Ou não são de mel? Os lábios da Iracema são metaforicamente de mel, embora eles não sejam literalmente de mel. Neste sentido, a linguagem metafórica, poética, simbólica, ela permite com que a gente se aproxime dos mitos como essas verdades, que não necessariamente precisam ser tomadas literalmente, mas que atravessam a todos nós, constituem a todos nós e que vão falar de um histórico que fez marcas e que tem valores que continuam funcionando em todos nós. Isso me parece uma coisa muito importante e a ideia é convidar a todos para este encontro, onde a gente possa trocar, debater e ter um momento aí de reflexão importante. Espero encontrar todos vocês no Congresso, então, nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Obrigado.